Quando eu fui pra Irlanda, o cara perguntou tudo pra mim, véi. Tudo. Porque é uma coisa que você tem que fazer, né? Quando você chega... Pra você chegar na Irlanda, você precisa entrar na Irlanda primeiro, né? E pra entrar na Irlanda, você precisa passar pela imigração. E na imigração, o cara perguntou tudo, filho. Tudo. É porque eu fui como estudante. Se eu fui como estudante, eu precisei de carta da escola, a comprovação, a carta da acomodação. Precisei de várias coisas, né? Todos os documentos que precisa. E o cara me pediu tudo. Só que, tipo assim, eu cheguei... Meu inglês não era zero. Meu inglês era 10%. Só que eu cheguei, eu queria conversar com o cara. Eu queria porque eu queria conversar com o Pivete. O Pivete me perguntava, eu quero documento tal. Eu, opa, tá aqui. Aí ele olhava assim, não é esse não. Aí eu, ih, meu inglês não tá tão bom assim não, hein? Aí eu, não, então é esse aqui. Aí ele olhava, também não é esse. Eu falei, meu Deus do céu, não sei nada. E agora? Aí, eu fui com o Diego, né? Meu irmão. Aí a gente entrou junto. Aí ele olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dele e falou assim, moço, dá logo a pasta do outro pra esse cara. Aí eu dei a pasta toda. E aí a gente conseguiu. Aí ele olhou, um por um, perguntou, esse aqui é o quê? Ah, comprovação, beleza. Vocês têm dinheiro? Você tá com a comprovação na mão aí, ô, desgraça. Aí mostrou, um por um, a gente foi documento por documento. Aí a gente conseguiu entrar. Mas, vou dar uma dica fera aqui pra você, pra você não ficar presa na alfândega, pra você não votar pro Brasil. Vá com os documentos tudo certinho, né? Você já fechou seu intercâmbio, você vai fazer intercâmbio por quê? Pra estudo, pra trabalho, pra quê? Vai fazer pra estudo, pra trabalho, é o mais comum. Beleza, você vai fazer pra estudo, pra trabalho. Você tem que ter todos os documentinhos na partinha. Mais uma partinha, aquelas partinhas pequenininhas. Coloca todos os documentos nele. Provavelmente a sua consultora vai te ajudar nisso, né? Você fechou o intercâmbio com quem? Com algum consultor, com alguma escola, com alguma pessoa, enfim. Com alguma agência. Pergunte pro cara da agência, pra pessoa, quais são os documentos que precisa. Coloca tudo na listinha, faz um check list, né? Eu preciso disso. Documento de identidade, documento de comprovação de escola. Comprovante de residência. Comprovante do banco. Tal, 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 tal. Na hora que você for viajar, checa pra ver se estão todos lá. Todos lá, todos lá. Estão todos lá? Pronto, fechou. Morreu Maria Preá. Tá com todos os documentos. Muito dificilmente você vai ter algum problema, certo? Se você tiver algum problema, vai ser porque o cara tá te perguntando demais. Mas você vai ter todos os documentos. Então ele não tem o que falar, certo? Se você chegar e ficar enrolando igual eu tentei enrolar, talvez você tenha algum problema de demorar mais de entrar. Mas na hora que você der a pasta pra ele com todos os documentos, você com certeza vai entrar porque você tem todos os documentos. Então ele não tem o que falar, beleza? E o visto. O visto é uma coisa que você precisa fazer quando você chega lá. É uma das coisas, certo? Então normalmente você faz isso antes. Você agenda o seu visto. Na hora que você chega na Ilana, você já tá com o visto marcado. Você pode agendar, por exemplo, pra uma semana, um mês depois. Eu agendei o meu do Brasil ainda pra um mês e duas semanas, se não me engano. Depois que eu cheguei. Então foi tranquilo. Eu cheguei e tal, fui passando. E aí um mês e um pouco depois eu consegui fazer o visto. De boas. Não tive nenhum problema com isso. Tem que imprimir o extrato da conta bancária? Então, Vini, tem. É o ideal, né? Você poderia mostrar pelo celular, mas o ideal é que você imprima. Por quê? Porque já que você vai mandar, você vai dar a pasta na mão do cara com todas as informações, esse documento ele vai junto. E aí tem menos chance dele ficar te perguntando um bocado de coisa. Porque imagine, você der, por exemplo, você vai com essa informação no celular. Beleza. Aí ele tá com o seu celular na mão, pivete. Ele pode olhar seu WhatsApp, seu Instagram. Ele pode querer olhar, né? Você vai falar assim, me mostra seu WhatsApp aí. Você vai falar, não, vou mostrar não. Vai falar? Não vai, né? Você vai, não, meu filho, pode olhar tudo aí que você quiser. E aí é um risco, né? Porque eu já vi muita gente checando o celular. Você vai passar aperto. Talvez ele leve você pra salinha por causa disso, inclusive. Olha o problema que você tá trazendo pra você. Então, é difícil, né? Então, evite problemas. Vá com os documentos tudo certinho na partinha impressa, né? Por mais que eu seja engenheiro ambiental, eu goste do meu ambiente. Eu queira evitar a impressão de folhas, a utilização de folhas. Mas, é o ideal. Você ir com tudo impressozinho e mostrar pra ele, pra não ter o mínimo de problema possível, né? O máximo de problema que você pode ter é o cara ficar na perguntação retada, igual ficou comigo. Mas você vai entrar de boa, beleza? Agora, vamos lá. Outra coisa que você precisa fazer quando você chega na Irlanda é procurar acomodation. Acomodation por quê? Porque quando você chega na Irlanda, provavelmente, você fechou um pacote com a empresa, com a agência, com a escola, de uma acomodação temporária. Acomodação temporária é acomodação temporária. Uma hora acaba, né? Ela não é fixa. Ela não é pra sempre. Forever and ever. Você vai ficar lá pro resto da vida. É temporária. Temporária tem um tempo. Limite. E se você sabe que essa acomodação tem um tempo limite, então procure outra. Porque uma hora o tempo vai acabar, certo? E qual que é o problema? O problema é que as pessoas não fazem isso. Não. Ela arruma uma acomodação temporária. Não, tá de boa, pô. Tá de boa. Duas semanas? Ô, meu Deus do céu. Procuro no dia antes. Tá suave. Vou fazer o quê durante esses dias? Não, não. Não tá de boa. Tô na Europa, né? Tá certo aqui, né? Não gosto de entrar nesse conteúdo aqui, falando dessa forma. Porque senão o povo fala que eu sou muito louco, né? Porque você... Imagina. Quando você tá no Brasil. Se lascando de trabalhar. Ficou juntando dinheiro um, dois, três, quatro, cinco anos juntando dinheiro. Digamos assim. Chega na Europa. Quando você chega na Europa, você precisa aproveitar um pouquinho, né? Você precisa aproveitar um pouquinho. Se divertir um pouco. Daqui que a ficha cai que você tá lá, demora um pouco. Mas, mas, você tem as suas obrigações pra fazer. Você tem o serviço pra tirar. Você tem a sua acomodação pra você procurar. Porque a acomodação, ela é temporária, bebê. Se você quer aproveitar ou não. Se você quer trabalhar ou não. A acomodação tá lá, ela vai acabar uma hora. Então, se você não procurar, já foi, meu filho. Hoje eu vou falar sobre um assunto que me pergunta muito. Como foi meu primeiro emprego da Irlanda? Como eu consegui emprego? Quanto que eu consegui juntar? Quanto que eu consegui guardar? Como que foi esse rolê? Vou te contar nesse vídeo de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.